E a comemoração contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais de 3 mil pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile de 7 de setembro. Pouco antes das 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff chegou para as comemorações do Dia da Independência, em Brasília. Ao trocar de carro pelo Rolls-Royce Presidencial, ela foi saudada pela banda da Guarda Presidencial, que executou os hinos da Independência e Nacional. No mesmo momento em que ouviu uma salva de 21 tiros de canhões. No carro aberto, Dilma passou em revista as tropas já posicionadas na Avenida do Eixo Monumental. Ao lado da filha Paula e do neto Gabriel, Dilma Rousseff autorizou o general Gerson Menandro, do Comando Militar do Planalto, a iniciar o desfile, às 9 e 10 da manhã. Permissão concedida. O público pôde assistir a judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, apresentar, junto com bombeiros militares do Distrito Federal, a tocha do fogo simbólico à presidenta Dilma. Eu me senti muito orgulhosa, honrada, é um reconhecimento do trabalho. Sempre, quando tem esses eventos, é muito importante participar, eu gosto muito. Cerca de 3.800 militares e civis passaram aqui, em frente ao palanque presidencial na Esplanada dos Ministérios. Ao lado da presidenta Dilma Rousseff, 15 ministros, além de autoridades, diplomatas e convidados, lotaram as cinco tribunas de honra, com capacidade para mil pessoas. O desfile da Independência foi um espaço democrático, com apresentação tanto de jovens estudantes como de veteranos da Segunda Guerra Mundial e ex-integrantes da Força de Paz. Bandas das três Forças Armadas, a Pirâmide Humana da Polícia do Exército, a Cavalaria de Guarda e também tropas motorizadas com blindados rechearam o percurso de quase 3 quilômetros. Na parte civil do desfile, apresentações culturais sobre as riquezas das cinco regiões brasileiras coloriram o evento. A cultura se fez presente, eu acho que a cultura está um pouco em tudo, a cultura está na vida, na música, na culinária, enfim. É um pouco da cidadania, a gente tem que pensar em cidadania, pensa também na cultura. Se a variedade em terra foi grande, nos céus, o desfile de helicópteros e aviões em voo baixo virou o foco das atenções. O lema do desfile deste ano é Brasil, um país de oportunidades. A frase comemora as conquistas econômicos sociais no dia da independência. É um orgulho enorme estar nesse desfile de hoje, que representa a consolidação dos direitos humanos, dos direitos das mulheres. O Brasil enfrentou o problema da desigualdade de uma forma muito consistente e isso projetou no mundo, porque nenhum país pode ter presença forte no mundo se ele não tiver resolvido os seus problemas internos. Isso que eu acho que pode celebrar, inclusive, nesse 7 de setembro. 50 doflos 熱, évidemment. Gente! Cadê? Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso